Uma visão estrutural do racismo e da economia Apesar da enorme repercussão alcançada pelas concepções individualistas do racismo, a teoria econômica ofereceu importantes contribuições que se amparam em uma perspectiva estrutural, a qual obriga a economia a se voltar novamente para sua dimensão política. A base da construção da sociedade capitalista, a troca mercantil, não é um dado natural, mas uma construção histórica. O mercado, a sociedade civil, não seria possível sem instituições, direito e política. Como nos adverte Robert Boyer, as instituições básicas de uma economia mercantil pressupõem atores e estratégias para além dos atores e estratégias meramente econômicos. Nota, ver o Estado e capital, uma análise política e econômica, Rio de Janeiro, editora Florence, página 87, de Simone de Brunhoff. Para demonstrar como o mercado é de fato uma construção social, Boyer nos conta como a intervenção estatal, direta ou indireta, foi imprescindível para 1. Tornar possível a concorrência, estipulando regras e limites à atuação das empresas. A concorrência que muitos consideram da natureza do capitalismo só é possível pela mediação entre as esferas pública e privada. 2. Liberar as forças de concorrência do trabalho, o que historicamente implicou a regulação das relações salariais, ora pelo direito privado, privilegiando regras pactuadas pela negociação entre capital e trabalho, ora ao denominado direito social, com imposições e certos limites ao contrato. 3. Nesse sentido, a intervenção estatal, abre aspas, é mais evidente ainda quando refere à cobertura social. As lutas dos assalariados pelo reconhecimento dos acidentes de trabalho, dos direitos à aposentadoria e à saúde resultam em avanço em matéria de direitos sociais. Avanços que dizem respeito tanto à natureza da cidadania quanto ao modo de regulação. 5. Citação de Carol Polanyi, A Grande Transformação, Rio de Janeiro, editora Eusebio Ercampos, 2011. 6. E Marcelo Paixão, o relatório anual das desigualdades raciais no Brasil, entre 2009 e 2010. 7. Rio de Janeiro, página 21. Assim como no mercado de maneira geral é forjado por relações históricas, estatais e interestatais, a relação salarial, independentemente de quais mecanismos jurídicos políticos atuam na fixação de seus parâmetros, não é resultado de forças espontâneas, entre aspas, mas é decorrente de diversas mediações sociais, políticos e estatais, nas quais questões como raça e gênero farão parte. 8. É nesse sentido que, além das condições subjetivas, e aqui me refiro às possibilidades, possibilidades materiais para o desenvolvimento das relações sociais capitalistas, o capitalismo necessita de condições subjetivas. Com efeito, indivíduos precisam ser formados, subjetivamente constituídos, para reproduzir seus atos concretos nas relações sociais, cuja forma básica é a troca mercantil. 9. Nisso resulta o fato de que o indivíduo precisa se tornar um trabalhador ou um capitalista, ou seja, precisa naturalizar a separação entre Estado e sociedade civil, sua condição social e seu pertencimento a determinada classe ou grupo. Esse processo, muitas vezes, passa pela incorporação de preconceitos e de discriminação que serão atualizados para funcionar como modos de subjeção no interior do capitalismo. Esse processo não é espontâneo, e os sistemas de educação e meio de comunicação de massa são aparelhos que produzem subjetividades culturalmente adaptadas no seu interior. Não é por outro motivo que parte da sociedade entende como um mero aspecto cultural o fato de negros e mulheres receberem piores salários e trabalharem mais horas, mesmo que isso contraria disposições legais. No relatório anual das desigualdades sociais no Brasil de 2009 a 2011, Marcelo Paixão afirma que No plano econômico, a discriminação atua diferenciando entre grupos étnico-raciais as probabilidades de acesso aos ativos econômicos e mecanismos fornecedores à mobilidade social ascendente empregos, crédito, propriedade de terra, educação formal, acesso a universidades, qualificação profissional e treinamentos no emprego. No plano geral, quando chega a esse ponto, as práticas discriminatórias contra o outro acabam sendo expressas institucionalmente, passando a integrar o corpo das leis da nação, como nos revela a experiência de países como, por exemplo, já citaram aqui várias vezes, os Estados Unidos até os anos 60, quando começaram a ser superadas, e a África do Sul até 94, quando socialmente se encerrou o apartheid. Fecha aspas. Evilásio Salvador. Implicações do sistema tributário na desigualdade da renda. Brasília. Editora Oxfam. 2014. Página 26. Ao se referir especificamente à economia, ou em outros termos, ao processo de acumulação capitalista, Pedro Chardarevian faz uma análise que os diferentes autores retrodóxicos da teoria econômica do racismo entendem como um mecanismo de discriminação racial, a saber, a. A divisão racial do trabalho. b. Desemprego desigual entre grupos raciais. c. O diferencial de salários entre trabalhadores negros e brancos. d. A reprodução física e intelectual precária da força de trabalho negra. c. Portanto, a análise do racismo sobre o ponto de vista econômico estrutural nos leva a duas conclusões. c. 1. O racismo se manifesta no campo econômico de forma subjetiva, como quando as políticas econômicas estabelecem privilégios para grupo racial predominante ou prejudicam as minorias. c. Um exemplo disso é o caso da tributação. c. Em países como o Brasil, em que a tributação é feita primordialmente sobre o salário e o consumo, que pesa principalmente sobre os mais pobres e os assalariados, em detrimento à tributação sobre patrimônio e renda, que incidiria sobre os mais ricos, a carga tributária se torna um fator de empobrecimento da população negra, especialmente das mulheres, visto que essas são as que recebem menos salário, recebem salários menores. c. Segundo o relatório da pesquisa, as implicações do sistema tributário na desigualdade de renda, sendo a carga tributária brasileira regressiva, pois mais da metade dela incide sobre o consumo, isso é, está embutida nos preços dos bens e serviços, a consequência é que as pessoas com menor renda, por exemplo as mulheres negras, pagam proporcionalmente muito mais tributos do que aquelas com renda mais elevada. Com isso, pode-se concluir que a regressividade do sistema tributário, ou seja, o financiamento das políticas públicas brasileiras quanto ao peso dos tributos, recai sobre as mulheres e os homens negros. Os dados indicam que as mulheres negras pagam proporcionalmente, em relação aos seus rendimentos, muito mais tributos que os homens brancos. Por isso, qualquer política econômica, fiscal e orçamentária que mereça ser levada a sério, precisa incorporar o debate da desigualdade racial. 2. O racismo se manifesta no campo econômico de forma subjetiva. Como lembra Michael Reich, acho que é Mikael, Michael Reich, enfim. O racismo de forma não propriamente econômica, ajuda a legitimar a desigualdade, a alienação e a impotência necessária para estabilizar o sistema capitalista. O racismo faz com que a pobreza seja ideologicamente incorporada, quase como se uma condição biológica de negros e indígenas, naturalizando a inserção no mercado de trabalho de grande parte das pessoas identificadas por esses grupos sociais com salários menores e condições de trabalhos precárias. Racismo e a subsunção real do trabalho ao capital Poder-se dizer que o racismo normaliza a superexploração do trabalho, que consiste no pagamento de remuneração abaixo do valor necessário para a reposição da força de trabalho e maior exploração física do trabalhador, o que pode ser exemplificado com um trabalhador ou trabalhadora que não consegue com um salário sustentar a própria família ou faz com muita dificuldade, isso independentemente do número de horas que trabalha. A superexploração do trabalho ocorre especialmente na chamada periferia do capitalismo, onde em geral se instalou uma lógica colonialista. O racismo certamente não é estranho à expansão colonial e à violência dos processos de acumulação primitiva de capital, que liberam os elementos constitutivos da sociedade capitalista. Nota Para uma interessante abordagem do sexismo a partir do conceito de acumulação primitiva, vê Friedrich Silva, Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Originária. Leitura Elefante, São Paulo, 2017 O processo que cria a relação capitalista não pode ser senão um processo de separação entre o trabalhador e a propriedade das condições da realização do seu trabalho. Processo que, por um lado, transforma em capital os meios sociais sob existência e de produção. Por outro, converte os produtores diretos em trabalhadores assalariados. A chamada acumulação primitiva não é por conseguinte mais do que um processo histórico de separação do produtor e do meio de produção. Ela aparece como primitiva porque constitui pré-história do capital e do modo de produção que lhe corresponde. A estrutura econômica da sociedade capitalista surgiu da estrutura econômica da sociedade feudal. A dissolução desta, a sociedade feudal, desta última, liberou elementos para aquela. Crítica da Economia Política, Eleitora Boitempo, 2013, versão 1, São Paulo, de Karl Marx Segunda nota O caso dos imigrantes bolivianos e agora haitianos no Brasil é emblemático de como a dinâmica do racismo vai construindo uma complexa cadeia de hierarquias que se dá a margem da legalidade e revela a convivência de diferentes tipologias do racismo. Junta-se na construção da alteridade racista contra bolivianos e haitianos o racismo interior, já tradicional contra negros e índios, e se insere no discurso da xenofobia. O racismo se alimenta do imaginário historicamente construído de que negros e indígenas são racialmente inferiores. Caso contrário, não haveria explicação para o modo distinto de que imigrantes brancos são bem recebidos. Assim, ainda que haja um horror de certa passada da sociedade com os horrores da ilegalidade e do tratamento recebido por haitianos e bolivianos, essa indignação não é capaz de se traduzir em uma ação política efetiva contra essa violência, nem de impedir o uso da força de trabalho desses imigrantes pela indústria capitalista. Entretanto, há três indagações que nos colocam diante de um impasse em face dessa boa explicação funcional do racismo. 1. A existência de racismo e superexploração nos países desenvolvidos ou centrais, que dirige tanto os nacionais como os imigrantes. 2. O racismo que se manifesta fora da relação de produção, como na violência policial, contra minorias. 3. O fato de que na mesma formação social possa abrigar os mais diversos modos e níveis de exploração. 4. Poder um trabalhador assalariado e com direitos sociais conviver com o trabalhador que produz em condições análogas à escravidão, inclusive na mesma cadeia produtiva. 5. Assim se constitui um modo de produção especificamente capitalista, 5. Na qual o controle do processo de produção pelo capitalista e o seu domínio sobre o operário é completo. Isso é, agora ele tem uma efetiva capacidade de dispôr os meios de produção, configurando a substituição real do trabalho ao capital. 5. Márcio Brilharinho, A Questão do Direito em Marx. Redutora São Paulo, Outras Expressões. Página 44. Propomos uma possível resposta a essas questões com base nos conceitos de subsunção formal do trabalho ao capital e subsunção real do trabalho ao capital. Esses dois conceitos são utilizados por Marx na descrição das fases constitutivas das relações de produção capitalistas. Na subsunção formal, o trabalho, embora já organizado segundo os padrões e objetivos do capitalismo, se mantém praticamente inalterado em relação à maneira de produzir nas corporações de ofício ou nas oficinas de artesanato do mundo medieval. O trabalhador, nesse caso, fará no ambiente da fábrica a mesma atividade que ele faria em sua oficina, só que agora nas condições formais do capitalismo. O trabalhador continua sendo dono da técnica de produção, mas agora ele é assalariado. Já a subsunção real corresponde à etapa em que a produção está totalmente sob o controle do capital. Nesta quadra, não há espaços para intromissão de elementos que destaquem a pessoalidade ou a individualidade do trabalhador. A automação do processo produtivo e o avanço tecnológico tornam o trabalho realmente abstrato, no sentido de que as características e habilidades individuais dos trabalhadores se tornam indiferentes à produção capitalista. Nessa fase, se pode trocar um trabalhador por outro, que isso não fará a menor diferença. Basta treinar outro indivíduo e ele fará o mesmo. A técnica da produção já não é mais do trabalhador, é do capital. E assim pouco importam as características pessoais do trabalhador. Referindo-se à subsunção real, Etienne Balibar chama a atenção para o fato que a subjunção real do trabalho ao capital vai muito além da integração do trabalhador ao mundo do contrato de rendas monetárias, do direito e da política oficial. Implica uma transformação da individualidade humana que se estende desde a educação da força de trabalho até a formação de uma ideologia dominante, suscetível de ser adotada pelos próprios dominados. Fecha aspas Nota Etienne Balibar e Emmanuel Wolstein Race, Class and Nation, Ambiguous Identity Londres, 2010, p. 4 A sustentabilidade, a que se refere Balibar, revela que a subsunção real designa a instituição de um ponto de não retorno do processo de acumulação ilimitada de uma valorização do valor. A subsunção real do trabalho ao capital só é compreensível no nível concreto das relações sociais, em que experiências sociais das mais diversas são integradas à dinâmica do capitalismo. É nesse ponto em que a relação estrutural entre racismo e capitalismo demonstra uma incrível sutileza, visto que o nacionalismo e o racismo são práticas ideológicas que traduzem a comunidade e o universalismo necessário ao processo de subjunção real do trabalho ao capital, adaptando tradições, dissolvendo ou institucionalizando costumes, dando sentido e expandindo alteridades a partir de especificidades de cada formação social na integração para a organização capitalista da produção. É a predominância e não a exclusividade do trabalho assalariado que fornece o índice de desenvolvimento das relações capitalistas em uma dada formação social. Isso significa que as condições estruturais do capitalismo estão dadas quando se constitui a predominância, e devemos insistir, não a exclusividade do trabalho assalariado. Nesse passo, há de se lembrar que a subjetividade jurídica, que é a condição essencial para a realização das trocas, se exterioriza no momento da circulação mercantil, que obviamente é determinada pela produção. Mas a depender das formações sociais, da conjecutura e das articulações econômicas no plano interno e internacional, a produção capitalista e a exploração que lhe é inerente, pode-se utilizar o trabalho compulsório e de estratégias violentas de controle da produção. Assim, a existência da escravidão e de outras formas cruéis a exploração do trabalho não é algo estranho ao capitalismo, mesmo nos ditos países desenvolvidos, onde predomina o trabalho assalariado. No capitalismo, dividem espaços e concorrem entre si trabalhadores assalariados, bem pagos, mal pagos, muitíssimo mal pagos, escravizados, grandes, médios e pequenos empresários, profissionais liberais, entre outros. O racismo e sua especificidade Ao tratar dos debates historiográficos sobre a formação da economia brasileira, Rafael Bivar Marquesi reafirma a necessidade de que as Relações entre trabalho assalariado e trabalho escravo sejam vistas não como externas umas às outras, mas como estrutural e dialeticamente interligadas. E completa, afirmando que A escravidão deve ser apreendida por meio de uma relação via mercado mundial, com as outras formas de trabalho que constituem, sejam assalariadas ou não. Citação do livro Espetáculo das Raças, de Lília Mortis Schwartz, acompanhando as letras de 2004. Fim da nota Por isso, é temerário dizer que todos os nacionalismos sejam iguais, e que o racismo se manifesta da mesma forma em todos os lugares. Em comum, nacionalismos e racismos têm 1. A articulação com estratégias de poder e dominação verificadas no interior dos estados. 2. O vínculo de relativa autonomia com a reprodução capitalista. Por isso, o racismo nazista é distinto do racismo colonial na tessitura dos discursos de justificação que geram e nas estratégias de poder de que se utilizam. Mas no bojo dessas distinções, essas formas de racismo se aproximam, na medida em que promovem a integração ideológica de uma sociabilidade inerentemente fraturada. Por isso, as diferentes formas de nacionalismo e de racismo só ganham um sentido histórico inseridas no contexto da dinâmica do capitalismo global, das distintas estratégias de acumulação e da organização institucional específica de cada formação social. A evidência de que, por meio da conjugação nacionalismo barra racismo, o capitalismo dá origem a distintas formas de unidade contraditória e a maneira como se constituem países como os Estados Unidos, África do Sul e Brasil. Se nos países europeus o racismo e a superexploração da força de trabalho encontra uma relação mais direta com uma condição de imigrante nos mencionados países, o processo de colonização imprimiu um sentido diferente do racismo. No Brasil, nos Estados Unidos e na África do Sul, em decorrência das particularidades do desenvolvimento capitalista e das especificidades da colonização em cada um desses países, o racismo não toma como critério principal o fato de ser nacional ou imigrante, mas sim o pertencimento a um grupo étnico ou minoria, ainda que demograficamente a maioria, mesmo sendo os membros desse grupo institucionalmente reconhecidos como nacionais. A ordem produzida pelo racismo não afeta apenas a sociedade em suas relações exteriores, como no caso da colonização, mas atinge sobretudo a sua configuração interna, estipulando padrões hierárquicos, naturalizando formas históricas de dominação e justificando a intervenção estatal sobre grupos sociais discriminados, como se pode observar no cotidiano das populações negras e indígenas dos países acima mencionados. Enquanto na África do Sul e nos Estados Unidos, que com as devidas distinções estruturavam juridicamente a segregação da população negra, mesmo no avançado século XX, no caso da África do Sul até 94, no Brasil a ideologia do racismo científico foi substituída a partir dos anos 30 pela ideologia da democracia racial, que consiste em afirmar a miscigenação como uma das características básicas da identidade nacional, como algo moralmente aceito em todos os níveis de sociedade, inclusive pela classe dominante. Assim, ao contrário de países como os Estados Unidos, nunca se instalará no Brasil uma dinâmica de conflitos baseado na raça. Nota Ver Marquesi, Rafael Bivar As Desventuras de um Conceito Capitalismo Histórico Historiografia sobre a Escravidão Brasileira Revista de História Número 169 Página 223253 De Dezembro de 2013 E o Espetáculo das Raças De Lilia Schwartz Schwartz, eu acho Ver também Guimarães Antônio Sérgio Alfredo Depois da Democracia Racial Templo Social Versão 18 Número 2 Página 276 De novembro de 2006 E a questão do direito de Marx Outras expressões Leitura dobra de 2014 De Márcio Brilharinho Márcio Brilharinho Neves Naves O que se pode notar É que a ideologia da democracia racial Se instalou de maneira muito forte no imaginário social brasileiro De tal modo a ser incorporado como um dos aspectos centrais na interpretação do Brasil Das mais diversas formas e pelas mais distintas correntes políticas Tanto à direita como à esquerda Para entender a força dessa ideia inserida no debate nacional com a obra de Gilberto Freire É fundamental que se entenda que a democracia racial não se refere apenas a questões de ordem moral Trata-se de um esquema muito mais complexo Que envolve a reorganização de estratégias de dominação política, econômica e racial Adaptadas a circunstâncias históricas específicas No caso, o surgimento do discurso da democracia racial Que ainda hoje é tido como elemento da identidade brasileira Coincide com o início do projeto de adaptação Desde a sociedade e do Estado brasileiro Ao capitalismo industrial ocorrido nos anos 30 Antônio Sérgio Alfredo Guimarães Nos mostra como a democracia racial Se relaciona com os aspectos estruturais da formação nacional brasileira No caso da população negra A democracia racial condensou um compromisso Como saliente acima Que tinha duas vertentes Uma material e a outra simbólica Materialmente A ampliação do mercado de trabalho urbano Absorveu grandes contingentes de trabalhadores pretos e partos Os incorporando definitivamente as classes operárias e populares urbanas A incorporação que foi institucionalizada por leis Como a de Amparo ao Trabalhador Brasileiro Nato Assinada por Vargas em 31 Que garantia que dois terços dos empregados Que em estabelecimentos industriais Fossem brasileiros natos Ou a lei Afonso Arinos em 51 Que transformava o preconceito racial em contraversão penal Simbolicamente O ideal modernista de uma nação mestiça Foi absorvido pelo Estado E as manifestações artísticas, folclóricas e simbólicas dos negros brasileiros Foram reconhecidas como cultura afro-brasileira O afro, entre aspas, entretanto Designava apenas a origem de uma cultura Que antes de tudo Era definida como regional, mestiça E como negro ou crioula A ideologia política da democracia racial Como pacto social Foi predominantemente o trabalhismo Tendência que na data da primeira república Vê o exemplo da ideologia de um Manuel Vê o exemplo da ideologia de um Manuel Querino Que foi continuada por novas lideranças Como abades do nascimento Fechazes O Estado brasileiro não é diferente de outros Estados capitalistas nesse aspecto Pois o racismo é elemento constituinte da política e da economia Sem o qual não é possível compreender suas estruturas Nessa vereda A ideologia da democracia racial Produz um discurso racista E legitimador da violência e da desigualdade racial Diante das especificidades do capitalismo brasileiro Portanto Não é o racismo estranho à formação social de qualquer Estado capitalista Mas um fator estrutural que organiza as relações políticas e econômicas Seja como racismo interiorizando Dirigido para contra populações internas Ou exteriorizado Dirigido contra estrangeiros É possível dizer que países como Brasil África do Sul e Estados Unidos Não são o que são apesar do racismo Mas são o que são graças ao racismo A inserção dos indivíduos Em cada uma dessas condições Formatadas pela sociedade capitalista Depende de um complexo jogo Que mescla o uso da força E da reprodução da ideologia A fim de realizar a domesticação dos corpos Entregues indistintamente ao trabalho abstrato O racismo é um elemento desse jogo Será por isso que parte da sociedade Não verá qualquer anormalidade Na maioria das pessoas negras Trabalharem Ganharem salários menores Se submeterem a trabalhos mais degradantes Não estarem nas universidades mais importantes Não ocuparem cargos de direção Residirem nas áreas periféricas Da cidade E serem com frequência Assassinadas pelas forças do Estado A institucionalização das diferenças raciais E de gênero Garante que o trabalho seja realmente submetido ao capital Uma vez que o racismo Retirará do trabalhador qualquer relevância quanto ao indivíduo No mundo racista O negro não tem condição de verificar um tratamento igualitário Ou de exigir que suas diferenças sejam respeitadas O tratamento dispensado a um trabalhador E até mesmo suas diferenças São dele ou do que venha a achar de si mesmo A forma com que o trabalhador será tratado O que é justo ou não E até onde pode ir suas reivindicações Vai depender única e exclusivamente Das determinações da produção capitalista E da replicação da forma-valor Assim, é que o racismo se conecta A subvenção real do trabalho ao capital Em vez da identidade será definida Segundo os padrões do funcionamento da produção capitalista Por esse motivo Por esse motivo É que o racismo quanto dominação Convive pacificamente com a subjetividade jurídica As normas estatais A impessoalidade da técnica jurídica E é a afirmação universal dos direitos do homem Elementos diretamente ligados Ao processo de abstração do trabalho Nota Com diferentes posições sobre o tema Mas tratando o problema da escravidão E do racismo Em franco diálogo com a economia política Ver Eric Williams Capitalismo e Escravidão São Paulo, Companhia das Letras Poxa, nota do narrador Parece interessante Posso dar uma olhada Quem sabe ele venha aparecer aqui no canal Fim da nota do narrador Walter Rodney Como a Europa subverteu a África Lisboa Ceara Nova De 75 De Deotomic Pelo prisma da escravidão do trabalho Capital e economia mundial 2011 Eugênio Genovese The Political Economy of Slavery Nova York Random House De 63 Também Luiz Felipe de Alen Castro O Trato dos Viventes Formação do Brasil no Atlântico Sul São Paulo, Companhia das Letras Sobre o debate acerca do status teórico da escravidão Sobre a perspectiva do direito Ver Jonathan Erich von Erkert Modos de produção e formas jurídicas no Brasil Reitora Companhia das Letras São Paulo, 2018 Sobre a herança da escravidão As explicações estruturais Para a presença do racismo na economia Tem historicamente propiciado um grande debate Sobre a herança da escravidão Essa questão é relevante Pois é preciso discutir a escravidão e o racismo Sobre o prisma da economia política Sobre a relação entre escravidão e racismo Há basicamente duas explicações A primeira parte da afirmação Que o racismo decorre das marcas Deixadas pela escravidão E pelo colonialismo Conforme esse raciocínio As sociedades contemporâneas Mesmo após o fim oficial dos regimes escravistas Permaneceriam presas aos padrões mentais E institucionais escravocratas Ou seja, racistas, autoritários e violentos Dessa forma, o racismo seria uma espécie De resquícios da escravidão Uma contaminação essencial Que especialmente em países periféricos Impediria a modernização das economias E o aparecimento de regimes democráticos No caso dos países centrais As marcas da escravidão Poderiam ser vistas na discriminação econômica e política A que são submetidas as minorias raciais Como é o caso da população negra e latina nos Estados Unidos E nos imigrantes não brancos da Europa Nota do narrador Uma coisa interessante Eu não sei se vocês já tiveram contatos com estrangeiros É como o brasileiro se vê branco A maior parte dos brasileiros não são brancos Eu já trabalhei no IBGE E acredito Pessoas indiscutivelmente negras Lá na entrevista se diziam brancas Porque ser branco aqui Não é necessariamente a cor da pele É quase um status Eu não sei se vocês já falei isso Nesse audiolivro ou em outro Teve uma entrevistada mesmo Que quando eu perguntei a cor dela Ela era indiscutivelmente negra Ela disse que Que já foi preta Mas hoje era branca Mas ela se referia ao sofrimento Que ela tinha no passado E hoje não Hoje ela tinha conforto Tinha comida Então hoje ela é branca Enfim Mas o que eu quero dizer É que o brasileiro médio Que se vê branco Ele não é branco Ele é pardo Você é branco Sobre os olhos brasileiros Mas se você recebe Como eu já tive a oportunidade De receber estrangeiros na minha casa Um estrangeiro europeu Ele não vai achar você branco Ele vai achar você latino O brasileiro Ele não se vê latino Ele se vê branco O brasileiro é Sobretudo Um povo Com uma cultura indígena Muito forte A gente toma banho Todo dia Cara Tu acha que foi A herança de quem? Dos portugueses? Dom João mesmo Ele tem uma história Muito bem documentada E o cara Eu acho que não tem Nenhum resiste Que ele tomou um banho Teve uma vez que ele molhou o pé Na água do mar Assim como terapia Para uma doença Que ele tinha lá Os indígenas tomavam banho E qualquer pessoa Que tenha contato com estrangeiros Sabe que os estrangeiros Em geral Não gostam de tomar banho Talvez você pense Ah, que nada a ver isso Mas Você tomar banho Todos os dias Isso é uma herança indígena Isso não é uma herança europeia Os gaúchos Aquela Aquela fogueira Que eles fazem O churrasco O chimarrão Até algumas roupas Aquilo é a origem Dos índios charrua Dos índios minuano Aquilo não é De origem branca Não foram os europeus Que tinham aqueles hábitos Esses hábitos não são Hábitos europeus As pessoas Pegaram aquela estética Europeia Mas enfim Fim da nota do narrador Então eu não vou parar De falar nunca Mas de maneira Bem resumida O que eu queria dizer Com essa enrolação toda é O brasileiro médio branco Ele é branco aqui Se um americano Um francês Um alemão Olhasse para ele Esses europeus Ou esse americano Ele não diria Que esse brasileiro É branco Fim da nota do narrador No caso dos países centrais As marcas da escravidão Poderiam ser vistas Na discriminação Econômica e política Aqui são submetidas As minorias raciais Como é o caso Da população negra E latina Nos Estados Unidos E nos imigrantes Não brancos Da Europa Outra corrente Apesar de não Negar os impactos Terríveis Da escravidão Na formação Econômica E social Brasileira Dirá que as formas Contemporâneas Do racismo São produtos Do capitalismo Avançado E da racionalidade Moderna E não equívocos De um passado Não superado O racismo Não é um resto Da escravidão Até mesmo Porque não há Oposição entre Modernidade Capitalismo E escravidão A escravidão E o racismo São elementos Constitutivos Tanto da modernidade Quanto do capitalismo De tal modo Que não há Como desassociar Um do outro O racismo De acordo Com esta posição É uma manifestação Das estruturas Do capitalismo Que foram Forjadas Pela escravidão Isso significa Dizer que A desigualdade Racial É um elemento Constitutivo Das relações Mercantias E de classe De tal sorte Que a modernização Da economia E até Seu desenvolvimento Podem representar Movimentos De adaptação Dos parâmetros Raciais Às novas etapas De acumulação Capitalista Em suma Para se renovar O capitalismo Precisa muitas vezes Renovar o racismo Como por exemplo Substituir O racismo Oficial E a segregação Legalizada Pela indiferença Diante Da Igualdade Racial Sobre o manto Da democracia O crescimento Econômico Pode ser considerado Um aumento Da produção E do lucro O que não Necessariamente Implica aumento Do salário Nesse contexto O racismo Pode ser Uma excelente Tecnologia Sobre o controle Social Porque naturaliza O pagamento De salários Mais baixos Para trabalhadores E trabalhadores Pertencentes Disponíveis No mercado Como Exército Reserva De mão de obra Fecha aspers Fecha aspers Do salário Do salário Do salário A CIDADE NO BRASIL